A polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência na Zona 7 próxima à Universidade Estadual de Maringá. Três elementos, que segundo a polícia seriam moradores de rua e usuários de drogas, tentaram tomar um celular de um rapaz que transitava pela rua. A vítima reagiu e tentou deter um dos elementos, enquanto os outros dois acabaram fugindo. Eu estava saindo da faculdade, o professor dispensou, subindo para minha casa, tem um ponto de ônibus, me pararam os dois delinquentes, ah, posso fazer uma ligação com o meu patrão. Daí eu fui meio inocente na hora e deixei, né? Falei, ah, tudo bem. Só que eu pensei, não, faz o Viva Voz. Daí eu fiz o Viva Voz, daí do nada ele pegou o celular da minha mão, pegou e desligou, falou assim, deixa que eu falo, deixa que eu falo, daí nisso eu já peguei nele numa chave de braço e quando eu peguei ele na chave de braço ele já passou o celular para outra menininha que estava com ele e daí ele mordeu minha mão e saiu correndo e daí a polícia chegou e a gente foi atrás dele e aí as polícias acharam a menina. Não tem nada a ver não, senhor. Você estava junto na hora do roubo? Não estava com nada não. Mas você estava com o celular, não estava com o celular do rapaz? Estava com nada não. Os três indivíduos foram encaminhados à nona SDP de Maringá, onde responderão pelo crime de roubo. Os três já são conhecidos, usuários de drogas, já constam com passagens anteriores e já sempre tem outras passagens por uso e também pequenos furtos e roubo.